E olha, atenção pra essa notícia da noite. Carro do deputado estadual Márcio Galberto é alvo de tiros no Rio de Janeiro. Estavam no veículo blindado o parlamentar, o chefe de gabinete, uma assessora e um segurança. Nós vamos conversar ao vivo com o deputado do PSL, que já está aqui, ó, no telão do Primeiro Jornal. Márcio Galberto, muito obrigado por atender o Primeiro Jornal. Seja bem-vindo e, antes de mais nada, o seu estado de saúde e das outras três pessoas. Deputado, por favor. É bom dia. Graças a Deus, meu estado de saúde e das outras pessoas que estavam comigo, todos os assessores. Nosso estado é bom. Graças a Deus, não houve nada de mais grave conosco, a não ser mesmo o fato em si, ou seja, os tiros. Deputado, conta pra gente o que aconteceu e exatamente onde foi isso. O senhor e mais três pessoas estavam nesse veículo blindado, tinham acabado de deixar a alerje no Rio de Janeiro e foi alvo desses disparos. Isso aconteceu na Avenida Brasil? Isso mesmo, nós tínhamos acabado de sair da alerje, mais ou menos uns 30 a 40 minutos, quando na altura de Guadalupe, um bairro aqui do Rio de Janeiro, sentido Campo Grande, nós estávamos pela Avenida Brasil, o trânsito parou, o trânsito ficou muito pesado na altura de Guadalupe, nós saímos, fizemos uma saída muito rápida da Avenida Brasil. E fomos, adentramos numa rua e seguimos paralelamente a Avenida Brasil. A Avenida Brasil, nós vimos a Avenida Brasil ao nosso lado, coisa de 5 a 10 metros. Então, como vocês podem ver, perceber, era uma rua muito próxima. Ao entrar nessa rua e avançarmos 200 metros, surge um indivíduo no meio da rua, instintivamente eu pedi que o motorista freasse, ele freou. Ao frear, esse indivíduo já começou a atirar, nós fomos dando ré e esse criminoso veio correndo atrás do veículo, com uma grande vontade de nos atingir, ele veio correndo atrás do veículo e atirando. E a gente voltando de ré, nisso o segurança que estava comigo, ele abriu o vidro e atirou também. E ao atirar, a arma desse criminoso caiu no chão, nós não sabemos se ele foi atingido ou não. Ao atingi-lo, ou quando a arma caiu, por óbvio, ele parou de atirar, veio um táxi, ele entrou nesse táxi e seguiram, então, o seu trajeto. Deputado, o senhor é policial também, pela sua experiência. Você pensou em reagir? Eu queria que o senhor descrevesse que tipo de atuação, sendo policial, o senhor teve nessa hora. Você disse que já, instintivamente, disse para o motorista, freia. E aí, qual foi a ordem que você deu para outras pessoas para poder também protegê-las? O deputado, só um minutinho, Márcio Gualberto, conversando conosco aqui no Primeiro Jornal, com exclusividade, depois de ter sido alvo de tiros na Avenida Brasil, assim que o deputado e mais três pessoas estavam dentro do veículo e tinham deixado a Avenida, tinham deixado a Lerge e estavam na Avenida Brasil. Pois não, deputado? Primeiro, a partir do ponto, as pessoas que estavam comigo, eram mais três pessoas ou quatro pessoas, eles não estão acostumados a isso. Eles não são da área de segurança pública, muito pelo contrário. Eu tentei manter a calma do motorista, porque o motorista, nesse momento, ele é fundamental. Então, se o motorista perder a calma, nós estaremos à beira de uma tragédia. Então, eu, nesse mesmo tom de voz, falei, Anderson, dê ré, Anderson, vai manter a tranquilidade, vai dando ré, deixa ele atirar. Se liga somente em dar ré, de forma tranquila, mas vai dando ré e vai saindo. E acalmando também uma assessora minha, que estava do meu lado. Então, eu abaixei o pescoço dela, segurei a cabeça dela para ela não levantar a cabeça, e conversando com o motorista. Essa foi a minha reação, de tentar manter uma calma ali dentro, uma vez que o cara estava correndo atrás do carro, o carro dando ré, o cara vindo e atirando. Então, foi muito importante, tanto a ação do motorista, como também a ação de segurança. Quando a segurança percebeu que nós não teríamos como mais... Quando a segurança percebeu que nós não teríamos mais como evitar o que estava acontecendo, ele reagiu no momento adequado, que foi atirar. E isso fez com que o criminoso parasse, então, aquilo que estava fazendo e fugisse. Um fato muito estranho, muito atípico. Não a violência em si. Nós estamos aqui na capital do Rio de Janeiro, a violência, qualquer cidadão, eu sou um cidadão também, e sofri, fui vítima dessa violência. Agora, os fatos são muito estranhos, porque não houve um anúncio de assalto, não houve aquele assalto clássico, onde o carro emparelha, manda todo mundo descer, parar, ou algo do tipo. Eu também não posso dizer, não vou pontuar que foi um atentado. Eu fiz o registro na delegacia, a Polícia Civil vai fazer uma investigação, mas eu posso afirmar, aí sim, que os fatos que aconteceram são muito estranhos. Deputado, o senhor vinha recebendo algum tipo de ameaça, alguma... Enfim, algum confrontamento nesse sentido? É, pelo menos duas ameaças eu tenho. Duas ameaças. Como foram essas ameaças? Pois não, deputado? É, uma dessas ameaças, quando eu acordei de manhã, tinha uma munição no meu portão, na entrada do meu portão, em pezinho, eu peguei, arrecadei essa munição, fiz um registro na delegacia sobre isso, e a outra ameaça é de um traficante que eu prendi, sou inspetor da Polícia Civil há 18 anos, então eu prendi esse traficante, ele me ameaçou e disse que tão logo saísse, iria atrás de mim, por coincidência, e por isso tem que ser apurado, ele acabou recentemente, ele foi solto. Mas enfim, mas torna a repetir, pode ser um assalto? Pode. Não é comum um assalto dessa maneira, o cara se posta no meio do caminho e começa a atirar, mas isso tudo terá que ser apurado e eu tenho certeza, a Polícia Civil vai investigar isso. Deputado, como é que o senhor pretende agir daqui para frente? Vai reforçar a segurança? Que tipo de conduta o senhor vai ter? A gente precisa lembrar também, para você que está chegando agora, o deputado Márcio Gualberto, do PSL, está conversando com exclusividade aqui ao Primeiro Jornal, depois de ter sofrido, de ter sido alvo de tiros de alguns criminosos na Avenida Brasil, logo depois dele ter deixado a alerje, a Assembleia do Rio de Janeiro, e estava na Avenida Brasil, o carro dele blindado com outras três pessoas dentro do veículo. Quantos tiros foram disparados? Deputado, o senhor tem ideia? E como é que vai ser a conduta do senhor daqui para frente? Olha, foram alguns. Nós podemos dizer que foram uns cinco, seis, mais ou menos, mas um desses tiros acertou o carro. Um desses tiros pegou no farol, o carro vai ter que ser periciado também em decorrência disso. Quanto à questão de segurança, isso vou ter que discutir logo mais, quando for para a alerje. A minha preocupação maior nesse momento é apenas com a minha família, até que se esclareça tudo. Minha esposa está grávida, nós vamos para o sexto filho, então as crianças são pequenas, isso me deixa um pouco apreensivo. Eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, numa rua normal, não é condomínio, não é nada disso, então eu fico um pouco apreensivo. Mas, por outro lado, eu sou um deputado também pró-segurança pública, conservador, então eu tenho algumas pautas que eu defendo, sou muito firme contra isso, mas eu posso te falar com sinceridade, eu fui eleito para isso, para me chocar contra o sistema. Eu e meus amigos de partido também somos responsáveis por algumas prisões que aconteceram, pelo impeachment do atual, do ex-governador, o Wilson Wittes, nós participamos diretamente das investigações, então tem muitas coisas em jogo, mas eu não vou parar de fazer aquilo que eu tenho feito. Eu fui eleito para me chocar contra o sistema, eu fui eleito para fiscalizar, para legislar também, mas para fiscalizar, e esse tipo de coisa que aconteceu não vai me intimidar em hipótese alguma, lembrando que eu fiquei 18 anos na Polícia Civil, sou inspetor ainda, e não é isso que vai me parar, já tomei tiro em outras situações como policial, nem operações, não vou dizer que estou acostumado com isso, porque ninguém se acostuma, eu não posso naturalizar uma violência desse tipo, nem enquanto policial, muito menos quanto parlamentar, quanto cidadão, mas vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz e para o qual fui eleito. As pessoas me elegeram para isso, para fazer o mandato, para honrar, para ser honesto, enfim, vou continuar tentando fazer isso da melhor maneira possível. Deputado, bom trabalho para o senhor, muito obrigado por ter atendido tão prontamente o primeiro jornal, agora são 4 horas e 7 minutos, entrevista com exclusividade, a gente trouxe, portanto, o deputado que sofreu, foi alvo desses tiros aí na Avenida Brasil, ele mais 3 pessoas, todo mundo passa bem, um dos tiros atingiu o veículo, notícia boa e importante, o veículo blindado, portanto, muito obrigado mais uma vez, deputado, boa quarta-feira para o senhor, bom dia, viu? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade.